e esse aqui é um daqueles vídeos que vai pegar distraído que vai pegar a gente distraída que nossa eu tenho até um pouco de medo de fazer esse tipo de vídeo aqui tá mas vamos falar da Octavis OS tá e hoje eu vou deixar até o meu Mi 10T light aqui no cantinho que eu vou mostrar uma coisa me dá sim você vai instalar ela mesmo não antes de mais nada dessa inscreve no canal só escreve no canal dá o like ativo Sininho das notificações com YouTube esse mês tá terrível cara tá terrível levantar um vídeo no YouTube esse mês não tá fácil jovens bom eu tô aqui no Redmi Note 8 tá vou colocar no tema claro aqui fica melhor para gente ver e essa aqui Octavis OS é uma muito bonita cara ela tem toda um layout diferenciado o layout dela parece muito da OneY tá da Samsung lembra muito OneY da Samsung e é um só um sistema todo diferente algumas personalizações aqui funcionam outras não mas fica muito bonito como você pode ver que o layout dela é muito bonito e ela é bem funcional tá tá tudo traduzido só que ó Hello proprietário 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 Ah sei lá falar inglês tá pode ser um time have control aqui no Demet aqui podia ser bem-vindo tá mas o resto é tudo traduzido aqui ela traz tudo aqui muito separadinho tá vendo dispositivos conectados contas rede internet bateria aqui bateria sensacional tem várias informações aqui da bateria economia de bateria você pode ativar aqui muita coisa legal tá bom então é aqui em sons também tem tudo muito bem explicadinho muito bem detalhado é uma uma ruim muito boa tá nesse quesito de detalhamento das coisas e aqui também aqui ó laboratório Octave aqui ela tem um layout muito bonito para personalização geral da sua ruim certo então aqui ela tem aqui ó barra de status você pode fazer várias coisas aqui inclusive mudar o estilo da bateria colocar é o ícone de porcentagem o estilo tá vendo se você pode mudar muita coisa aqui e tal é display count isso é que eu não sei não tá traduzido eu prefiro nem mexer aqui o ícone de 4g várias outras coisas aqui e tal para os ajustes rápidos que a gente tem aqui né é número de linhas e colunas eu acho legal aqui tinte que é esse style você tem essas opções eu coloquei o Android 12 reiniciei o dispositivo para ele fazer essa alteração não é bem Android 12 mas eles puxam ali um pouco para o layout e fica legal porque aqui aqui estamos rodando o Android 11 tá é que esse tipo do relógio no que é esse style eu coloquei desse jeito aqui ficou bonitinho ali daquele jeito aqui é outras coisas de Network e tal notificações você também tem algumas opções de notificações aqui que eu não vou me aprofundar muito temas aqui é interessante porque aqui você pode escolher o tema que você quiser aqui te dá uma prévia bem interessante também achei bem legal aparência é temos aqui um ano e close estreito contigo deve ser aparência de alternar aparência tá então eu vou colocar aqui esse retrô e vamos ver se ele vai mudar alguma coisa é tudo que você vai fazer cara é muito estranho você tem que reiniciar o dispositivo para funcionar não é muito esquisito isso formato dos ícones aqui tem os formatos nem você pode escolher tudo é muito a personalização do Android 11 só que no layout diferenciado aqui botões agora eu entendi o que que é que mudou aqui ó mudou eles não especificaram mas mudou que a chavinha seletora tá vendo então eu vou voltar lá porque essa chavinha seletora tá feia para caramba eu vou colocar aqui One Plus mesmo que eu acho que ela fica mais bonita tá já pensando ali aqui ó mudou a chavinha seletora devia ter colocado aqui ó muda chavinha seletora estilo do painel de volume você pode escolher esses estilos aqui vou por esse mesuco aqui para gente ver mudou aqui vamos pegar outro aqui P404 agora eu tô falando com certeza você tudo quanto aça tem que tudo que você vai fazer aqui você agora se mudou da moda ficou tipo que tudo não é meio white tá vendo vamos pegar um outro aqui óleo eu vou do Android é quase todos bem parecidos né blocos Ah tá esse que achei interessante que você pode mudar as coisas por blocos legal legal não vamos perder muito tempo nisso barra de navegação não uso que eu uso gestos aqui gestos é captura de tela com três dedos vamos ver se funciona ó funcionou que tem uns 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 umas custo alguns não funciona muito bem cara eu fico pressionado toque do bar superior para ligar e para desligar Beleza Power menu a divância de reboot muito bom isso aqui opacidade do Power menu eu vou colocar aqui vamos ver aqui vamos voltar tela de bloqueio tela de bloqueio bloqueio quase não saiu o bloqueio aqui aqui temos animação de carregamento mostrado ícones de música quero ver se tem tipo relógio a tem aqui ó estilo da lock screen aqui ó estilo do relógio da lock screen aqui ó legal a fonte do relógio data estilo da data a fonte da data que tem muita personalização para tela de bloqueio para quem gosta aqui você tem os relógios cara olha que eu gosto aqui top isso aqui ó muito tipo de relógio gosto disso aqui cara eu gosto muito de personalizar tela de bloqueio velho sério mesmo gosto muito mesmo é tem muita gente estão colocando sempre os relógios da do Android 12 né agora então você pode ver que tem um relógio aqui diferente já eu vou ativar o padrão aqui ó vamos ver se esse aqui é o padrão ó padrão normal então eu vou pegar um outro tipo de relógio aqui ó o que eu ver o shape shift ó bem bonito isso aqui isso que eu gostei cara tipo do One Plus gostei muito Android S com com certeza é aquele lá grandão mas mesmo assim então modelo bem feio aqui e tal e é isso jovens agora aqui é quem clima né mostrar na tela de bloqueio e tal game mod tem um modo de jogo aqui faz aquele esquema né você ativa ele vai potencializar o desempenho do smartphone para jogos tá esse micelênios aqui que eu particularmente não mexo muito nisso aqui tá agora jovens deixa eu explicar para vocês a câmera que veio nela no Red Note 8 eles sempre trazem essa câmera da MIUI e eu acho essa câmera da MIUI muito ruim cara essa câmera da MIUI 11 esse a NX câmera que modelo da MIUI 11 eu acho muito ruim mas você pode colocar aqui ó uma Gcam que o resultado é sensacional tá essa foto que eu tirei com a Gcam e eu tô olhando pela tela do negócio aqui e eu tô me perdendo tá e essa foto aqui ó essa foto eu tirei com a câmera normal e essa eu tirei com a Gcam você pode ver que a fidelidade de cores da Gcam tá bem melhor que que eu da NX canta da NX canta lavada não gostei muito não cara bom agora vamos para a instalação e aí é onde tem a pegadinha e aonde tá no título do vídeo para que isso tá o que que acontece eu vou mostrar aí no vou dar uma passar um vídeozinho rapidinho para vocês aí só da versão que vocês vão instalar tá então vamos lá jovens você vai baixar essa versão aqui ó essa versão aqui é sem gaps tá você vai baixar esta versão aqui ó versão com gaps beleza bom jovens eu tô aqui com o meu Mi 10T e eu vou mostrar para vocês aqui ó com o que que você vai fazer porque eu baixei a versão e ela veio em arquivo arquivo rar tá veio em arquivo rar como assim se o arquivo rar é um arquivo para ser arquivo rar não desculpa arquivo já que é um arquivo reconhecido pelo Java e aí é onde vem a grande questão para que isso porque o que que você tem que fazer para estar instalando essa ruim tá você baixou o arquivo dela você vai jogar o arquivo dela para dentro do seu smartphone e aí é onde tá o BO o meu arquivo tá aqui ele vai vir assim ó tá vendo Octavios OS dinco papapá papapá e esse boneco e esse estilozinho aqui ó eu botei meu celular no modo avião porque eu tava gravando um vídeo aqui deve ter chegado um milhão de mensagem agora que eu vim aqui ó ele vai vir nesse arquivo Zinho aqui ó se você clicar ele não reconhece se você for no TWRP ele não vai reconhecer também e aí o que que você tem que fazer você tem que segurar nele aqui tá vim mais e renomear aí o que que você vai fazer você vai puxar ele cá para frente ó depois do jar e vai apagar até o ponto Zip olha se tem cabimento negócio desse aí você põe ok ok e pronto ele vai virar o arquivo instalador e aí sim você vai poder jogar ele para o cartão de memória ou para o pendrive proteger qualquer outra coisa para poder tá fazendo a instalação tá vendo o que que é o negócio cara eu não sei para que fazer isso tá você tem como fazer essa tem como fazer essa modificação do PC eu não consegui tá o meu PC que não reconheceu o arquivo.jar é o arquivo é não consegui substituir o nome do ponto já no PC então você vai ter que fazer esse procedimento no celular tá depois de ter feito isso aí sim você pode vir aqui no smartphone né vou dar uma divulgância de reboot aqui vou para o TWRP para mostrar a instalação para vocês tá o arquivo Zinho que você vai baixar o vai vir com os Gaps então você não tem necessidade nenhuma de estar instalando o Gaps no celular beleza é mais fácil mais prático e a mesma que você não vai vir com um Gaps sem Gaps tá a diferença é que sem Gaps você vai ter que baixar o Open Gaps também fazer a instalação aqui a bobageada toda tá e aqui ó eu vou fazer você vai vir aqui ó na lixeirinha formato de data e essa auxílio eu não quero apagar data recomenda-se uma instalação limpa tá totalmente limpa tá então vem cá você vai marcar vai fazer a formatação volta da Alvcash System Vendor data interna faz o flash beleza agora sim você pode vir aqui em files micro SD e lembra que eu você lembrou que eu falei para julgar no cartão de memória ou no ou na memória interna ou no pendrive porque você tem que apagar toda a memória interna tá você vai perder a rumo jovem ô meu Deus do céu olhar pela tela do telefone tá terrível vou filtrar aqui para o zip file filtrei vou procurar ela aqui ó cadê Octave OS tá aqui ó vou clicar nela eu vou adicionar só gente hoje tá tensa gente gente eu tô olhando pela tela do telefone do da câmera aqui tá complicado velho e você vem aqui adiciona uma na Gisc e agora precisa adicionar não adiciona e faz a instalação simples assim é só fazer isso que você não vai ter problema e vai fazer a instalação e ele vai iniciar beleza tá não vamos deixar só ele terminar a instalação aí beleza jovens fez a instalação aí beleza jovens fez a instalação dá uma época de queixas aqui e o reboot system e pronto instalação concluída tá daí ela vai iniciar normalmente beleza eu não vou enrolar demais aqui esperar iniciar que vai iniciar simples assim tá então é isso aí galera quem gostou do like inscreve no canal e por favor quem assistiu o vídeo e a galera que comentar embaixo aí que a gente vai perguntar vim arquivo já por favor não respondam tá não responde essa pessoa deixa a pessoa ficar no vácuo beleza porque eu vi que tem vídeo os cara que eu não respondo e a galera vai lá e responde os cara que pergunta as coisas que estão no vídeo velho por favor me ajuda aí beleza grande abraço a todos vocês fiquem com deus e tchau